Música Fala ai pessoal, aqui é o canal do Popverse no Youtube Aqui quem está falando é o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o novo jogo da produtora de Grand Chase O nome do jogo é Kurtzpel E eu tive a honra de ser contatado com os caras para mostrar o jogo um pouquinho mais Para vocês, então esse vídeo aqui é patrocinado E eles me chamaram para testar realmente como é o jogo, como está a versão de Early Access do jogo E eu vou dar todas as minhas opiniões para vocês Porque mano, se você gostava de Grand Chase, se você gostou de Elseworld Se você era da galera que jogava os jogos lá da Level Up Games Puta, 10 anos atrás igual eu era Vocês não sabem o que o jogo, o jogo está lindo velho O jogo está lindo e juro por Deus, eu sei que isso é muito estranho de falar Eu estou extremamente animado para mostrar esse negócio para vocês Porque eu era um dos jogadores que eu joguei desde a Season 1 velho Então assim, eu joguei muito Eu joguei, mano Nossa, já me deu até um negócio aqui Então todas as opiniões que eu falar aqui cara Não é porque o vídeo está sendo patrocinado Que eu vou falar só bem do jogo Tipo, eu estou literalmente falando todas as minhas impressões aqui Eu preciso usar esse primeiro minuto para deixar isso bem claro para vocês Os caras que entraram em contato comigo falaram Mano, joga esse jogo, vê o que você acha E passa para a sua galera Dá uma olhada no jogo, vê se você gosta, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho mais para vocês Vamos lá Primeira coisa que você acontece quando você entra no jogo Eu tomei até um susto em conta disso Porque eu não sabia que eu já tinha que gravar logo de cara É essa cutscene que vocês estão vendo de fundo acontecendo Essa cutscene mostra basicamente a lógica de tudo que está rolando No universo que rolava Grand Chase Os dois jogos se passam no mesmo universo E esse jogo, inclusive, ele expande bem o universo de Grand Chase, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes relacionados à história aqui Porque eu acho que é muito mais da hora vocês verem por si só Até porque tem umas animações muito daoras no estilo Cara, parece um desenho, um anime muito bem feito Com uma baita produção por trás Então vale a pena você ver só as cutscenes Tanto que eu estava jogando e eu conversei com um amigo meu Eu falei, cara, eu queria muito ver um anime disso aqui Eu falei, cara, isso aqui está muito da hora Eu quero ver só as cutscenes, está muito legal Aí eu peguei e fui jogar o jogo de fato Logo de cara você cria o seu personagem Ele te dá, inclusive, alguma... Tipo um teste vocacional Perguntando qual que é a sua personalidade dentro do jogo Mas enquanto você cria o seu personagem Você pode criar tanto um homem quanto uma mulher E, mano, vamos combinar GC raiz é GC, Liri, Elézis e a Armin Não é Elézio, caralho, eles vieram depois Então vamos respeitar a tradição Fiz uma mina Fiz essa mina, botei uma espadona nela E aí comecei a jogar E aí comecei a jogu Reparei que o jogo, ele consiste, e isso eu achei muito legal Ele consiste em você começar a aprender combos utilizando as skills que você tem Enquanto você vai ganhando novas habilidades no meio do caminho E como você ganha novos karmas, que também são o que te proporcionam utilizar essas habilidades no meio do caminho As suas habilidades normalmente elas conseguem combar entre si Você precisa achar o timing certinho, inclusive eu lembro que eu fui jogando bastante as missões Eu fui jogando os PVPs e aí no meio do caminho eu percebi que eu conseguia combar uma outra habilidade Se eu simplesmente parasse de clicar e tipo, deixasse o inimigo cair no chão por alguns frames Então assim, o jogo ele estimula você a aprender combos e você começa a aprender combo atrás de combo, combo atrás de combo Pra poder maximizar o seu dano Ele tem uma ferramenta que eu achei muito da hora também, que é a ferramenta de break Conforme você vai batendo nos inimigos, o inimigo ele vai ficando com... É como se a estamina dele de defesa vai abaixando E essa estamina acaba fazendo com que ele tome um stun É tipo, ele fica tonto por alguns segundos Só que ele tem um segundo break E nesse segundo break quando você acerta, você dá, pelo que eu percebi, mais dano E você derruba ele por mais tempo no chão Então você consegue acertar vários ataques sem tomar dano, tá? O jogo ele tá em early access, que nem eu falei pra vocês Então vocês tem menos missões do que a versão final do jogo, né? Tanto que eles lançaram primeiro, pelo que eu tava vendo, pra North America E pro Brasilzão, pra nosso querido South America Então a gente tem que dar um gás nisso daí Tem que respeitar que os caras deram uma moral pra nós Então vamos dar uma moral pra eles E vale lembrar que, ó, o link pra vocês entrarem Enquanto vocês tão ouvindo aqui a minha linda voz Clica no link aqui embaixo Entra, já se... Mano, não precisa nem se cadastrar na verdade, porque é na Steam Então você entra, põe pra baixar na Steam Vai assistindo esse vídeo enquanto vocês tão terminando de baixar Porque vai valer a pena, vocês tão vendo aí, que o jogo, mano Ai, mano, nossa, me dá até um negócio Eu vou desmaiar Pronto, tô bem Então, cara, eu comecei a jogar que nem eu jogaria qualquer outro estilo de RPG Um RPG de ação Onde eles estimulam bastante você farmar os seus equipamentos Você farmar suas habilidades Pra poder cada vez mais ficar mais forte Só que aí que, caraca, velho Que eu achei genial Porque ele tem uma mudança Quando você escolhe seu personagem, você escolhe sua classe também Essa classe pode ser um guerreiro de espadas, né No caso, seria como se fosse uma hélice E você pode escolher um guerreiro de arco e flecha Que seria o esquema da Liri E detalhe básico Eu joguei bastante do jogo Em determinadas cutscenes Tem menções a GC Tem menções a Liri Tem menções a hélice Tem menções a army Tem menções até a Amy Ela aparece nas cutscenes Então os caras mantiveram a mesma mitologia do Grand Chase aí dentro Tá, pessoal? É no mesmo universo mesmo Eles não tão falando Ah, é no mesmo universo Só pra manter a fanbase Não, isso rola Eles explicam a história Eles explicam o que foi a Grand Chase Até determinado ponto Eles explicam várias coisas Só que voltando ao assunto que eu tava falando Quando você escolhe sua habilidade, né Seu estilo de luta Você joga um pouquinho, joga um pouquinho Fez algumas missões Jogou um PVP E aí você ganha a opção de você trocar a sua arma no meio da batalha Então eu estou jogando de espada Eu posso apertar o meu tab Troquei pro arco e flecha e ataco de longe E isso é o que deixa o jogo dinâmico Por quê? Porque existem situações que você tá encurralado E os caras tão te atacando muito com a espada Só que tem algumas skills suas Que você usando com arco e flecha Você consegue fugir Ou consegue stunar os caras pra deixar eles em alguns segundos Tipo, parados pra você conseguir vazar Então você começa a entender Como é melhor usar tal skill E quando é melhor usar tal estilo de luta E quando é melhor usar outro estilo de luta Eu comecei a reparar que eu jogava muito bem com a espada E aí quando eu começava a ficar encurralado Eu trocava por arco e flecha Porque eu começava a usar as skills no ar As skills não, os ataques padrões no ar Pra poder desviar dos ataques da espada Então você começa, mano Você começa a mixar tudo E aí que o jogo fica muito dinâmico Porque imagina que assim Você já tinha os combos da espada Agora você tem os combos da espada Você tem os combos do arco e flecha E mano, se você tiver um amigo seu Que vocês conseguem linkar combos Você pode levantar o cara O seu amigo fica batendo no cara no ar Enquanto você troca de estilo de luta E aí enquanto o cara tá no ar Você trocou estilo de luta Você começa a tacar o cara no ar E o seu amigo troca estilo de luta E você começa a criar um combo monstruoso E aí o jogo vai, mano Nossa senhora, velho Você começa a elevar a enésima potência Ao tanto de combo que você consegue fazer E o jogo fica extremamente divertido Pra quem adora fazer esse tipo de combo Quem adora jogo hack and slash Quem adora jogo de RPG, de ação Mano, é isso aqui Então assim, vocês conseguem reparar pela minha voz Que eu tô legitimamente feliz de estar jogando isso Eu comecei a jogar isso aqui Eu falei, cara, isso aqui é muito bom Faz muito tempo que eu não jogo um jogo de RPG online Que me dá vontade de eu chegar em casa E jogar um negócio de novo De verdade Tipo, eu fazia muito tempo, cara E eu acho que grande parte disso É de estar numa produtora Que eu já joguei outras vezes Que eu confio nos jogos Joguei muito Grand Chase Joguei muito Elseworld E aí quando eu vi a versão nova do jogo deles O Kurt Spell falei Mano, eu quero muito isso pra minha vida agora Então assim Outros pontos que vale a gente conversar aqui Que eu acho que eu preciso passar pra vocês É com relação aos gráficos Que são lindos, 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 lindos Eu lembro que eu tava até conversando com um amigo meu E eu falei Cara, parece que eu tô jogando um Breath of the Wild No PC E tipo, tá fluido As animações tão bonitas O desenho tá bonito Os modelos tão bonitos As partículas Tá tudo bonito, cara Eu comecei a falar Mano, eu preciso achar um ponto negativo Pra eu falar do jogo Mas eu não tô achando Porque cada vez que eu jogo Eu quero jogar mais do jogo Eu tô me divertindo E eu tô esquecendo do LOLzinho, mano E pra mim o LOL era o jogo que eu jogava Tipo, mano, todo dia, tá ligado? Então o Kurt Spell conseguiu fazer isso pra mim Eu não achava que ele ia conseguir fazer isso pra mim Ele conseguiu mudar o jogo Que eu quero jogar todos os dias Isso é muito louco, velho E aí eu peguei E comecei a explorar mais o jogo Comecei a jogar mais, 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 mais Comecei a entender combo Comecei a entender história Comecei a entender várias coisas Até que eu entrei no PvP E eu achei lindo Que os caras procuraram um... Mano, os caras Eles estão tão detalhistas nesse jogo Que vocês vão entender Por que eu tô achando tão da hora Antes de você entrar num jogo Tipo, normalmente Você tem o PvP O PvP existe Ele tá lá Ele tá no universo E você vai matar os seus amiguinhos Os seus inimigos E é isso, tá ligado? Só que no Kurt Spell Existe um motivo pra ter PvP Então eu entrei no PvP Começou uma cutscene E na cutscene Eles falam que existe o Probatio Por que que existe o Probatio? O Probatio é como se fosse uma forma De treinar todos os Chasers Pra você poder Elevar a sua... A sua... Puta A sua skill, né? A sua habilidade Então vocês treinam entre si Pra poder lutar Por que que vocês treinam entre si? Porque na história do universo Da Grand Chase Do Kurt Spell Vocês tinham muitas batalhas E existiam pessoas de nível muito baixo Que estavam sendo enviadas Para missões muito fortes E essas pessoas Não estavam conseguindo Aguentar as batalhas Então o que que eles fizeram? Eles falaram Mano, a gente precisa ter um jeito de medir E a gente precisa ter um jeito de aprimorar Nossas habilidades Vamos lutar entre nós Pra gente poder fazer essas duas coisas A gente mede o nível da galera E a gente aprimora ao mesmo tempo Eu achei genial Na hora que eu vi isso Eu falei Caraca, os caras fizeram Fizeram um lore Fizeram uma história Pra poder justificar o PVP Isso aí é um cuidado com o jogo Que é monstruoso E ao mesmo tempo Enquanto tá rolando isso Tá tendo aquelas cutscenes de anime Que eu falei pra você Que mano, vai explodir no seu cérebro E você não tá entendendo O que tá acontecendo Porque é muita informação da hora Ao mesmo tempo E você tá feliz De estar vendo a Guinness E falar Mano, caraca Cadê a musiquinha Cadê a musiquinha do começo do anime Pra eu ficar ouvindo Sem parar por 15 anos E eu decorar E ficar cantando Igual um idiota Eu queria muito isso E em paralelo Começa a ter cena Do Jin lutando contra A Liri Lutando contra Mano Ai nossa Eu amo esse jogo Aí eu Tipo Comecei a jogar Comecei a jogar E reparei que existiam Uns personagens Com outros ataques Diferentes dos meus Até que chegamos no ponto Aonde eu queria muito chegar Além de você ter as skills Da Liri E da Elis Você tem as skills Do Jin E da Arme Não é a Arme Necessariamente É uma maga Mas não é a Arme O Jin é o Jin mesmo Tem tipo Os punhos de fogo lá É o Jin mesmo E a Liri também Só que Quando você consegue Liberar essas skills Isso é um negócio legal Você se dedica no jogo Pra receber uma recompensa Muito forte Não faria muito sentido Você jogar 15 minutos do jogo E já ter os skills Do Jin E da Arme Do Demônio lá Porque é literalmente Demoníaca Feiticeira Demoníaca É o nome da variação Mas enfim Comecei a ver os caras lutando E aí vocês imaginam Se você já tinha como Pra fazer com Ataque de espada E ataque de arco O que que você não tem De como pra fazer Com bola de fogo Meteoro Soco de fogo Soco no ar Soco rápido Mano Aí o jogo Entrou num ponto Que eu falei Mano Eu preciso acabar Com a minha vida agora Porque senão Eu vou morrer Dentro desse jogo E eu não quero mais Jogar outra coisa Foi tipo isso Mas eu queria passar Pra vocês As minhas impressões De como foi jogar Esse early access Do cut spell E a melhor parte De tudo isso O jogo Ele é Mano Ele é de graça Vocês tem noção Que o jogo é de graça O jogo é de graça Ele tá pra vocês jogarem agora Clica no link Aqui na descrição Já entra Dá uma moral pros caras Mostra que o Brasil Tá querendo jogar esse jogo Eu vou Mano Eu tô jogando isso aqui Todo dia Então entra lá Pra gente jogar junto Porque eu quero jogar Contra vocês E mano Os caras tão patrocinando Esse vídeo Me mandar no jogo Da hora Isso não é toda hora Que acontece Então Por favor Vamos dar uma moral Pros caras Vamos dar uma moral Aqui pro canal Entra aqui embaixo Já Entra no jogo Me põe aqui na descrição Ou na descrição Nos comentários O nome de vocês Do jogo Pra eu ver se eu acho Algum de vocês E a gente pode até fazer Live de cut spell Se vocês animarem A gente chama a galera Pra fazer missão E mano Só vamos que vamos E lembrando outra coisa Eu preciso falar um negócio Pra vocês O jogo de novo Ele tá em early access Não tem 900 milhões De missões Então vai com calma Joga Aproveita o jogo Aproveita a história Não precisa ruxar Vai jogando de boa Mas cara Eu quero saber A opinião de vocês Quando vocês terminarem De jogar o jogo Que não tem fim Mas vocês baixam E jogam algumas missões Eu quero que vocês Venham aqui e me falam Gostaram do jogo Sim ou não Eu quero saber A opinião de vocês Eu quero saber Quem viu esse vídeo Até o final Quem viu esse vídeo Até o final Digita A Liri Sempre foi a melhor Das Grand Chasers É isso mesmo Mandei mesmo A letra E é isso Tá bom Eu espero que vocês Tenham muito gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Por favor Clique aqui em gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E de verdade mano Obrigado pessoal do Cut Spell Que patrocinou esse vídeo Muito obrigado vocês Que assistiram até agora Eu tô muito feliz De estar fazendo vídeo Desse jogo Que eu amei Pra caramba E a gente se vê Num próximo vídeo Tá bom Valeu Falou Entra no link aqui embaixo Não esquece De entrar no link aqui embaixo Entra no link aqui embaixo Já entrou Eu não tô vendo Você entrar no link aqui embaixo Beleza Agora você entrou É nóis Valeu Falou E até a próxima Fui